Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, criador dos canais Davi Silva Elétrica e Cia e também do canal Eletricotando by Davi Silva. Eu estou aqui de fronte a uma Electrolux DFN 52 Frost Free. Essa semana eu resolvi um problema desse modelo de refrigerador Frost Free, em que a porta saiu, a porta principal aqui de baixo, essa porta caiu, quando a proprietária tentou abrir a geladeira, essa porta caiu no chão. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se previnam contra o coronavírus, também conhecido por Covid-19. Este vírus está sepultando muitos sonhos Brasil afora. Não seja e não faça a próxima vítima. Usem máscaras, lavem suas mãos, fiquem em casa. Lembre-se, embora a vacina já está liberada no Brasil, existem grupos prioritários. O principal objetivo desse vídeo é falar sobre a causa, por que essa porta caiu, e alertar os proprietários desse modelo ou de outras geladeiras ou refrigeradores, o cuidado que deve ter. Porque eu observei a causa principal da quebra do pé, nós podemos chamar de pé regulável, que apoia essa porta lá embaixo. Infelizmente, lá no local não era permitido filmagem ou gravação, só que eu consegui pegar a peça, está aqui, essa é a peça, deixa eu tentar afastar aqui, caiu um pedaço dela no chão, o pedaço que caiu é exatamente o pino que vai aqui, que apoia essa porta nessa posição. Podemos observar aqui, isso aqui é um pezinho ou uma base regulável, né? É bem resistente. Para ter ocorrido a quebra desse pino aqui, e esse é o principal objetivo do vídeo, para alertar as pessoas que têm essa geladeira, com esses modelos de pé, a tomar cuidado. O que eu percebi na casa da cliente? Eu percebi que essa porta, aqui, nós temos o hábito de colocar garrafa de água, refrigerantes nela, e um monte de outras coisas, o que tinha nessa porta aqui, certamente ultrapassava, aqui por dentro, deixa eu abrir aqui essa aqui, o que tinha aqui nessa porta, ultrapassava muito mais que 50 quilos, a soma total do que eu vi depois, tanto é que eu aconselhei após a troca, a não colocar tanto peso nessa porta, porque quando a gente põe peso aqui, tudo que tiver de peso nessa porta, vai passar para aquele pino lá embaixo, que é esse aqui, que eu troquei, que foi trocado, ele fica exatamente aqui embaixo, então a porta caiu, despencou no chão, quebrou alguma das garrafas que estava dentro, e o objetivo principal desse vídeo, é alertar as pessoas, a não colocar muito peso nessa porta, então nós podemos ver aqui, como é que ficou o pino, deixa eu pegar aqui a outra parte, da base, olha ela aqui, deixa eu pegar aqui na mão, a porta é encaixada aqui, junto, com essa base, ou com esse pé regulável, para quebrar isso aqui, para chegar a quebrar isso aqui, o esforço, o peso que tinha na porta, era muito grande, então eu fiz essa troca, eu demonstrei para a proprietária, eu sugeri, que não fosse colocado, tanto peso na porta, que essa porta não foi, construída para suportar tanto peso, igual eu vi na residência da pessoa, e assim, evitando colocar tanto peso, peso certamente, vocês, não terão, a quebra, desse pé, eu chamo de pé, ou base, regulável, que fica exatamente aqui, a troca não é difícil, são quatro parafusos, 10 milímetros, fica aqui nesse ponto, aqui assim, a troca não é difícil, existe um custo, para essa peça, na média, o custo dela, em três, quatro lugares, que eu pesquisei, saia em torno, de 100 reais, a manutenção, certamente o técnico, para fazer essa troca, cobraria, pelo menos, mais 100 reais, então, ficaria em torno, algo em torno, de 200 reais, o trabalho, esse é o principal objetivo, do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, e que vocês passem a policiar, a quantidade de peso, que vocês colocam, colocam nessa porta, tá, existe um cálculo, chamado, momento da força, momento fletor, em que mostra, como o material, ele pode sofrer dano, ele pode quebrar, ele pode se danificar, e aí depois, o custo, vai ser bem maior, do que parece, na casa da pessoa, que eu fui fazer, essa troca, tinha, tanta garrafa d'água, nessa porta aqui, ó, que parecia, que a pessoa morava, numa região, que a falta d'água, era constante, tanto é, que eu brinquei, com a pessoa, né, eu falei, nossa, o que tem de água aqui, dá a impressão que, é, aqui falta água direto, né, aí a pessoa falou que não, falou que era hábito, mesmo, eu recomendei, eu dei uma sugestão, demonstrei na prática, como é que isso funcionava, e certamente, a partir dessa quebra aqui, ó, ela vai tomar mais cuidado, esse era o principal objetivo, do vídeo, se vocês gostaram, dê o seu joinha, ative o sininho, e compartilhe em suas redes sociais, para que mais pessoas, tenham acesso, a esse tipo de informação, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de pedir, a todos vocês, que podem doar sangue, e que estão dentro, dos requisitos mínimos, para doação, que façam uma doação, aos bancos de sangue, do Brasil, tem muita gente, morrendo no Brasil, por falta de sangue, eu sou, Davi Rocha da Silva, simples assim, Música Música Amém.